Me ajuda aí meu dedo pra ficar lindo Que bom que o meu primeiro trabalho é com você Aproveitei essa tua boa energia, essa tua alegria de ser E só faz acrescentar Não me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar porco e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar e amar, 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 amar O que entra por dentro não sai Que bom que o meu primeiro trabalho é mais É o sangue que mais alto da pele É o fundo do amor que encende Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai É que eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz fui, 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 tem mais Vem cá meu dedo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dedo, ai, ui, ai, ai Vem cá meu dedo, ai, ui, ai, 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 ai E me fazer chamego, ai, ui, ui, ui. Seu cheiro me duquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar com o que vai eu. Pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção. Vem cá, ra-mar, 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 ra-mar. O que entra por tente não sai. O que bola e remete quer mais. É o sangue salta na veia. É o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu filho. Ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, 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 ai. Tu me faz, ui, ui, ui. Vem mais. Vem cá, meu filho. Ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu filho. Ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu filho. Ai, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu filho. Ai, ui, ai, ai, ai. Ai, ui, ai, ai, ai. Obrigada. Valeu. Obrigado.